Gente, esse vídeo é para compartilhar ao máximo, no dia 6, agora quarta-feira, a partir das 6 horas da manhã. Todos nós que fomos expulsos, as 60 mil pessoas que foram expulsas do bairro do Pinheiro, Bebedouro, Mutange, Bom Parto e da parte lá do Farol, e todos que estão na borda do mapa, desde o Bom Parto até os Lechais, Marquer de Abrantes, e também na Vila Saem, na Fernandes Lima, no entorno da José Silveira Camerino, nós vamos fazer um grande protesto em frente ao CAOP, que é o Ministério Público ali, na altura do Tribunal de Contas, na Avenida Fernandes Lima, a partir das 6 horas da manhã. Quarta-feira, a partir das 6 horas da manhã. Então, passe esse vídeo para os seus amigos, saia de casa, vamos mobilizar, porque não é possível que uma cidade inteira esteja sendo tomada de assalto por uma mineradora criminosa, sem que a gente proteste, sem que as pessoas não vão para a rua, e sem que a gente cobre a devida urgência das providências que os políticos precisam tomar. Então, não deixe de compartilhar esse vídeo. O meu nome é Alexandre, Alexandre Sampaio, eu sou o presidente da Associação dos Empreendedores e Vítimas da Mineração em Maceió, e integrante também do Movimento Unificado das Vítimas. Então, passe esse vídeo e vamos juntos no dia 6, quarta-feira, protestar contra tudo isso que está acontecendo em Maceió.